Vocês conseguem, como músicos e gaúchos, me dizer por que dessas bandas o engenheiro se tornou um fenômeno? Claro que não, né? Que vocês não vão saber, senão vocês construíam uma banda e iam faturar em cima. Mas assim, é curioso, porque, pelo que me consta, os engenheiros entraram nessa coletânea por acaso, que tinha um outro nome que era para entrar e desistiram, aí chamaram os engenheiros. E parece que eles não se davam muito bem com a turma dali, né? Que era um movimento ali, que a galera se encontrava ali no Bonfim e tal, na Cidade Baixa, mas os engenheiros não eram muito dessa patota. Como vocês receberam essas bandas ali, essa coletânea e tal? Vocês já conheciam, de certo, a maioria das bandas, né? Quando saiu a coletânea. Cara, eu vou dizer o seguinte, esse é um disco que circulou muito naquele período. Muito. E ele apresentou muito essas bandas para muita gente. Inclusive para mim, assim, de alguma forma, né? E engenheiros, cara, realmente foi uma banda que tomou uma proporção nacional, né? Não dá para dizer que é uma... E eles são uma ilha dentro do rock gaúcho, porque eles foram muito além, né? Sim. Tipo, algumas bandas pararam no meio do caminho. O próprio Garoço da Rua, que de alguma forma não deu o passo adiante, talvez, que os engenheiros deram, de ser uma mania nacional. Eu converso com alguns amigos do Nordeste, por exemplo, cara. Lá tem uma devoção para os engenheiros, é uma coisa muito louca, né? Então... Cara, em todo lugar, quase, né? Eu vi um show deles, até porque o Rafa toca ali, amigo. E a minha esposa, Alieza, ela é de Brusque. A gente estava um dia em Brusque e a textura do Engenheiros, Rafa, vou te dar um abraço. Acabei ficando para o show. Cara, é impressionante, assim. Muito me estranhou quando eu fui morar em Santa Maria. Assim, por conta... Só para eu contextualizar a galera que está acompanhando aqui, que não me conhece direito. Eu fui presidente do primeiro fã-clube dos engenheiros do Havaí. Eu conheci a banda e tal. O primeiro fã-clube dos engenheiros do Havaí, o Além dos Outdoors, eu fui presidente. E o Engenheiros se tornou um fenômeno na virada dos anos 80 para os anos 90. Quando eu montei o fã-clube, ainda foi no lançamento entre o segundo e o terceiro disco, Revolta dos Dandes e o... E o ouço que eu digo, não ouço ninguém. Os engenheiros ainda não eram o fenômeno que eles vieram a se tornar. Quando eu fui morar em Santa Maria, salvo engano foi em 93 ou 94, me estranhou que os engenheiros não eram uma banda tão querida assim, entre a galera que eu convivia, entre vocês, entre o Márcio, entre o Rodrigo, entre o Bicaco, entre outros que eu conhecia. Gostavam e tal, mas não tinham essa fissura. Vocês concordam com essa visão que eu tive quando cheguei em Santa Maria? Olha, particularmente eu vou te dizer que eu nunca fui um grande fã dos engenheiros, apesar de ter ido em show, coisa e tal. Ter amigos que ouviam muito. Por exemplo, até o Ouça o Que Eu Digo, Não Ouço Ninguém, eu vou te dizer que são discos que realmente circularam muito por aqui. Mas eu acho assim que eles faziam muito mais sucesso fora daí do que aí. Eles eram mais queridos. Dentro da minha turma, certamente sim. Vou te dizer que sim. É, da minha também, vou te dizer também. É a mesma impressão. É, que foram pessoas que eu convivi, vocês dois. E eu sentia justamente isso, assim. Quando eu falava de engenheiros do Havaí e tal, não era uma coisa que fazia a cabeça de vocês, né? E era na década de 90, ali, 93, 94 e tal, era um fenômeno, né? No Brasil. O Papo é Pop foi um disco que pode simbolizar essa explosão nacional da banda, eu acho, né? Foi, foi, foi. O Papo é Pop. Que é o quarto ou quinto disco, né? É. O Alívio Imediato, né? Que é o terceiro disco, eles já estavam estouradas. Temporada de três semanas no Canecão para gravar o álbum e tal. Teve uma mega produção e eles já estavam bem estouradões, assim. Foi 89, 90. Daí eles tocaram no Hollywood Rock, em 90, na mesma noite que o Marillion e o Bon Jovi. E um fato curioso é que um ano antes, em 89, eles tocaram no Alternativa Nativa, no Maracanãzinho, que era um festival promovido por esse selo da Mesbla, que era uma marca de roupas da Mesbla, né? O Alternativa Nativa. E eles abriram, eles tocaram na noite, eles e o Capital Inicial. E eles abriram para o Capital Inicial. O Capital Inicial era mais top que os engenheiros. Um ano depois, menos de um ano depois, eles tocaram no Hollywood Rock e o Capital abriu para o Engenheiros. O Engenheiros já estava estouradaço, assim. Então o Engenheiros abriu para o Marillion e o Bon Jovi fechou a noite. Foi uma boa noite no Hollywood Rock. Mas eu acho que ficou claro, depois, dentro da trajetória do Engenheiros, que, na verdade, o Engenheiros era uma banda de um grande cérebro, que era o Humberto Gessinger, né? Que isso foi, de alguma forma, depois cada vez ficando mais... É uma espécie de Roger Waters do Rock e do Rio Grande do Sul, né? Centralizador, né? Total, total. Você definiu bem. Guardadas devidas proporções. Claro. Você é um centralizador, um cara, de alguma forma... Sim, sim. Ele que tinha as ideias, ele que promovia tudo o que surgia da banda, né? Dessa galera aqui, Engenheiros, Replicantes, TNT, Garotos da Rua, The Fala, garoto... São essas, né? Qual a preferida para ti, Gringos? Cita de novo aí. Engenheiros, Replicantes, TNT, Garotos da Rua e The Fala. Replicantes e Garotos da Rua. Replicantes e Garotos da Rua. E tu, Bicaco? Cara, eu acho que também... The Fala eu gosto bastante também. Eu posso dizer que eu acho que a que menos me agrada aí é o Engenheiros. Engenheiros. Para mim, Engenheiros do Havaí, em primeiro lugar, e depois do TNT. Eu gostava muito do TNT ali. Imagina se todo mundo gostasse do Vermelho, né? É. Não, é justamente... Não, eu só perguntei para a gente ilustrar, assim, o que a gente mais ouvia. Aqui, ó. E o Rio Grande do Rock saiu, na real, dois anos depois. Saiu em 88. Aí tem o Júlio de Expresso Oriente. Foi uma tentativa de... Para mim, é tipo uma tentativa de repetir o que aconteceu naquele Rock Grande do Sul. E nenhuma delas aconteceu como as outras, né? Aqui. O Cascaveletes, um pouco, porque teve uma música incluída na novela Top Model, que foi Nega Bombom. As outras bandas, nenhuma delas teve alguma projeção forte no eixo Rio-São Paulo. Não. Eles socavam bastante no Rio Grande do Sul, no interior. Várias delas. Mas fora, não. É. É isso que eu estava falando. Fora, não teve, né? Essa... Não. Essa projeção. Tchau. Obrigado.